Oi, papo de mãe, tudo bom? Eu sou Graziella, meu marido se chama-se Gerson, nós temos três filhos, todos com G. Quando foi meu filho mais velho, não foi escolhido com G. Eu dei três nomes para o meu marido e ele acabou escolhendo o Gabriel. Quando eu engravidei do segundo filho, aí a gente já começou a achar que a família tinha que ser toda com G. Então, o segundo filho chama Guilherme. Quando ficará a vida do terceiro filho, aí a gente também de novo escolheu o nome com G, que é Gustavo. A gente gosta da letra G e por coincidência nós dois temos a mesma letra, então a gente resolveu fazer a família G. Todo mundo chama a gente de família GGG. Os meus meninos falam às vezes, mãe, a gente está na moda, porque a gente era 3G, do celular, era 3G, aí agora estamos em 4G e no futuro a gente vai para 5G na internet. Então eles brincam que a gente agora está super na moda, porque vai ser 5G que a nossa família. A nossa família acaba sendo diferente por isso, porque nós dois temos a mesma letra. Então às vezes você tem, por exemplo, Gabriel, Guilherme e Gustavo, eu conheço várias famílias que têm essa sequência. Então você tem muita gente que coloca João Pedro, João Guilherme, João Gabriel, e aí você vai pondo nomes parecidos nos filhos. Mas assim, com os pais eu não conheço nenhuma que tenha o mesmo nome a família inteira. Essa plaquinha aqui, na verdade eu fiz ela lá em Portugal, porque lá em Portugal tem muitas lojas que vendem azulejos, vendem várias coisas com o sobrenome da família. E aí eu não queria com o sobrenome da minha família, mesmo porque não ia ter também, catapano. E aí eu cheguei em um lugar onde fazia placa na hora. E aí eu falei para o meu marido, vamos fazer uma família GGG, porque a nossa família todo mundo conhece como família GGG. E aí eu cheguei para a moça e falei para ela, eu falei, você escreve aí família 5G's, GGGGG. Aí quando ela terminou de escrever, ela falou para mim assim, gozada, eu não conheço essa família. Aí eu falei, aqui em Portugal talvez não seja conhecida, mas lá no Brasil ela é muito conhecida. Agora então vamos misturar as letras e vamos ver quais nomes a gente consegue formar com as letras dos nomes do cinco. Primeiro vou escrever o nome se fosse uma menina, porque sempre a gente tinha dois nomes, né? Um menino e uma menina. Eu não queria que fosse Gabriela, porque era muito parecido com Graziella. Então a gente pensava em Giovana para uma menina, né? Ah, Giovana. E aí, então se eu tivesse uma menina seria Giovana. Agora o que eu mais gosto mesmo é isso aqui, ó. É a família GGGGG, que é a minha família. e aí e aí e aí e aí e aí